Eu chego na balada com o paredão ligado Vaqueiro pra ser vaqueiro não precisa de cavalo Elas comentam, eu faço amor Um por uma na carroça do trator É turbinada, é tentação Na cidade e na rosa chama a atenção As minas enlouquecem em cima do paredão Jogo em cima do trator e levo tudo pro sertão Eu levo a mulherada na carroça do trator Tem até ar condicionado pra gente fazer amor Eu levo a mulherada na carroça do trator Tem até ar condicionado pra gente fazer amor Eu chego na balada com o paredão ligado Vaqueiro pra ser vaqueiro não precisa de cavalo Elas comentam, eu faço amor Um por uma na carroça do trator É turbinada, é tentação Na cidade e na rosa chama a atenção As minas enlouquecem em cima do paredão Jogo em cima do trator e levo tudo pro sertão Eu levo a mulherada na carroça do trator Tem até ar condicionado pra gente fazer amor Eu levo a mulherada na carroça do trator Eu levo a mulherada na carroça do trator Eu levo a mulherada na carroça do trator Tem até ar condicionado pra gente fazer amor Eu levo a mulherada na carroça do trator Eu levo a mulherada na carroça do trator Isso aqui é mais um sucesso que tá no CD do Alex, meu irmão Em nome de A.P. Produções e evento Alô D.L.S. Divulgações, fica ligado em divulgações Alô Emmanuel, o CD, mais um CD, tamo junto A Patricinha não quer saber de barão Falou também que o bar inteiro é passado no sertão Não quer saber de uísque e red, você tira gosto É limão e sua pinga é pintor Rouba a cena na fechada e vaquejada Com o vaqueiro do lado, ela sopa qualquer parada Montada em um cavalo, a Patricinha do sertão Gostar de vaquejada e o vaqueiro é sua paixão A Patricinha mudou, a Patricinha mudou Não é filhinha de papai, tem um novo amor A Patricinha mudou, virou agora no sertão Gostar de vaquejada e vaqueiro é sua paixão A Patricinha mudou, a Patricinha mudou Não é filhinha de papai, tem um novo amor A Patricinha mudou, virou agora no sertão Gostar de vaquejada e vaqueiro é sua paixão Alô meu parceiro, alá Paredão da mídia de Morelândia, tamo junto Chamilson, paredão de granito, é o nome dele Paredão de qualidade, simulante, meu parceiro Julio Alô Gabriel Brito, paredão da cortição É show! A Patricinha não quer saber de barão Falou também que o batendeiro é passado no sertão Não quer saber de whisky, redbull Seu tira gosto é limão, sua pinga é pintu Rouba a cena na fechada e vaquejada Com o vaqueiro do lado, ela toca qualquer parada Montada em um cavalo, a Patricinha do sertão Gostar de vaquejada e o vaqueiro é sua paixão A Patricinha mudou, a Patricinha mudou Não é filhinha de papai, tem um novo amor A Patricinha mudou, virou agora no sertão Gostar de vaquejada e o vaqueiro é sua paixão A Patricinha mudou, a Patricinha mudou Não é filhinha de papai, tem um novo amor A Patricinha mudou, virou agora no sertão Gostar de vaquejada e o vaqueiro é sua paixão Gostar de vaquejada e o vaqueiro é sua paixão Você só fala eu te amo Com papo de bebida Só se entrega de verdade Com dó de vencer A pedaço do meu coração Você usa de petiço Eu vejo que não tô sabendo disso Quando cê tá sobra eu sobro Mas beba dessa folga no meu colo Então bebe tem grama Quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama Bebe desgrama Então bebe desgrama Quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama Virar se arrapa e o zoninho na minha cama Bebê, se fosse pra escolher pra vodka e cerveja Eu escolhia apenas as iniciais dela Simô! Você só fala eu te amo Com papo de bebida Só se entrega de verdade Com dó de vencer A pedaço do meu coração Você usa de petiço Eu vejo que não tô sabendo disso Quando cê tá sobra eu sobro As bebida das folga no meu colo Então bebe desgrama Quanto mais cê bebe mais me ama Quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama Bebe desgrama Então bebe desgrama Quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama Vira a garrafa e o zoninho na minha cama Alô minha galera da 2 Clique Digital Meu parceiro Bruno, fã do filme Caio do Zane, tamo junto, meu irmão Alô meu grande amigo, Rogério Duarte Quem não tinha febrado a sorte de evento Esse é o Alex Eu nasci pra ser vaqueiro Essa é a minha profissão Aprendi desde pequena Colocar um boi no chão Da carreira em boi no mato Veio até estremecer O aboio do vaqueiro Faz a boiada tremer Em toda pega de boi Eu sempre fui campeão No mal desrespeitado Meu cabalalazão A mulher ainda enlouquece Comigo na vaquejada Não existe a meu jame E adora minha pegada O vaqueiro estourou O vaqueiro estourou Quando eu boto o boi no chão A vaquerinha pirou E o vaqueiro estourou O vaqueiro estourou Quando puxe na canhota A vaquerinha doidou O vaqueiro estourou O vaqueiro estourou Quando eu boto o boi no chão A vaquerinha pirou E o vaqueiro estourou E o vaqueiro estourou Quando puxe na canhota A vaquerinha doidou Eu nasci pra ser vaqueiro Essa é a minha profissão Aprendi desde pequena Colocar um boi no chão Da carreira em boi no mato Vem até estremecer O apoio do vaqueiro Faz a boiada tremer E toda pega de boi Eu sempre fui campeão No nordeste de lado Meu cavalo a lação Mulherada enlouquece Comigo na vaquejada Não existe a minha jame E adora minha pegada O vaqueiro estourou O vaqueiro estourou Quando eu boto o boi no chão A vaquerinha pirou E o vaqueiro estourou O vaqueiro estourou Quando puxe na canhota A vaquerinha doidou E o vaqueiro estourou O vaqueiro estourou Quando eu boto o boi no chão A vaquerinha pirou E o vaqueiro estourou O vaqueiro estourou Quando eu boto na canhota A vaquerinha doidou Ohô, ohô Eita, porrosa Alô, meu parceiro Hugo Cranjeiro Óbvio GFM Tamo junto WS, no adosão Meu parceiro, Edson Alô, adesão Tamo junto, meu irmão Ohô, ohô É pra sacar no balinão Eu sou o Alex, sou rei da cidade É meu irmão É pera, história o novo, hein, legal Meu nome de A.T. Produções E a minha Sou músico Eu sou bom Essa aqui é mais uma nossa Passa a semana com os amigos Ohô, não me dá nem satisfação Vindo stories curtindo Ohô, hashtag Zero Atenção Passa a semana com os amigos Ohô, não me dá nem satisfação Vindo stories curtindo Ohô, hashtag Zero Atenção Mais a sexta-feira Chegou o fim de semana Começando Postei no status Já tô me preparando Mas aí aconteceu E eu já tava esperando Quando foi com minutos O meu celular tocando Era o contatinho ligando Mas hoje não Mas hoje não O contatinho ligou Mas botei no modo avião Mas hoje não Mas hoje não FDS começou E não quero preocupação Mas hoje não Mas hoje não O contatinho ligou Mas botei no modo avião Mas hoje não Mas hoje não A vida é S começou E não quero preocupação Hoje não Ohô, hashtag Zero Atenção Passa a semana com os amigos Ohô, não me dá nem satisfação Vindo stories curtindo Ohô, hashtag Zero Atenção Mais a sexta-feira Chegou o fim de semana Começando Postei no status Já tô me preparando Mas aí aconteceu E eu já tava esperando Quando foi com minutos O meu celular tocando Quero o contatinho Ligando Mas hoje não Mas hoje não O contatinho ligou Mas botei no modo avião Mas hoje não Mas hoje não FDS começou E não quero preocupação Mas hoje não Mas hoje não O contatinho ligou Mas botei no modo avião Mas hoje não Mas hoje não FDS conversou E não quero preocupação Ohô, ohô Alô, minha galera São Gil Aqui é barriga São Gilão Alô, meu parceiro É de gacinho da mídia Demora, lembrando Alô, Gil do Play Não tem gente gostei não Eu vou mandar o meu soninho Pra tocar no paredão E ela desce até embaixo Empinando o rabetão O parzinho é envolvente Eu vou mandar na pressão A sovinha muito louca Já perderam a noção O parzinho é envolvente Eu vou mandar na pressão Porque ela bate Rebola o cumbum no paredão Rebola, rebola, bunda Em cima do paredão Rebola, rebola, bunda Descendo até o chão Rebola, rebola, bunda Em cima do paredão Rebola, rebola, bunda Descendo até o chão Rebola, rebola, bunda Em cima do paredão Rebola, rebola, bunda Vai descendo, vai mãe, vai Rebola, rebola, bunda, em cima do paredão Rebola, rebola, bunda, vai descendo até o chão Fica ligado, fundações, tamo junto Falando do CD Eu vou mandar o meu sonhinho pra tocar no paredão E ela desce até embaixo empinando o rabetão O passinho é envolvente, eu vou mandar na pressão As novinhas muito loucas já perderam a noção O passinho é envolvente, eu vou mandar na pressão Porque ela bate, rebola, um bumbum no paredão Rebola, rebola, bunda, em cima do paredão Rebola, rebola, bunda, descendo até o chão Rebola, rebola, bunda, em cima do paredão Rebola, rebola, bunda, em cima do paredão Rebola, rebola, bunda, vai descendo até o chão É bola, é bola, bunda, em cima do paredão É bola, é bola, bunda, vai descendo até o chão Jota, vem, paredão Alô, meu parceiro, Cláudio, paredão Elis, paredão, meu companheiro Alô, ambrado, sonhos, tamo junto, me chorar Pro Música.com R.N. Produções Trabalha de porta, eu gosto, tamo junto, me chorar Se ele se lascar no zero, ele se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zero Ele se lascar no zero, ele se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zero Olha o swing da minha banda aí, negão Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem um cavalo Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem uma besteira E quando o boi sai na grausela, ele já botar no pé Se não tiver, ele se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zero Ele se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zero Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem um cavalo Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem uma besteira E quando o boi sai na cancela, ele já botar no pé Se não tiver, ele se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zero Ele se lascar no zero Se não tiver, ele se lascar no zero Ele se lascar no zero Fica ligado em divulgações TRS divulgações, tamo junto Alô Dudu, sou dele? Emanuel Cereza Mazen, sou mesmo, tamo junto Alô Juro Play Galera de AXU, tamo junto, me chorar Sumul, teu ponto com DJ aumenta o som, o paredão quem vai tocar Novinha tá preparada para o bubu balançar Vamos fazer o teste drive com a coordenação Testa a potência dos graves e o bubu no paredão DJ aumenta o som, o paredão quem vai tocar Novinha tá preparada para o bubu balançar Vamos fazer o teste drive com a coordenação Testa a potência dos graves e o bubu vai! Bum, 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 DJ aumenta o som O paredão quem vai tocar Novinha só preparada para o pulpo balançar Vamos fazer o test drive Com a coordenação Teste a potência dos graves E o paredão DJ aumenta o som O paredão quem vai tocar Novinha tá preparada para o pulpo balançar Vamos fazer o test drive Com a coordenação Vem assim, vem a novinha, vem! Balançar 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 Mas isso é um DJ, DJ, DJ É o Limele É o que o Alex vem da pesada, meu irmão Passou da meia-noite, vou pausar na balada Pra deixar a maquinha do amor Tão tudo comentando, tão todas viciadas Mulher, tu já viu quem chegou? Passou da meia-noite, vou pausar na balada Pra deixar a maquinha do amor Tão tudo comentando, tão todas viciadas Mulher, tu já viu quem chegou? Quem chegou assim vem! Chegou o vampirinho, oh oh Eu vou chupar teu dancocinho Chegou o vampirinho, oh 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 Vou te pegar bem gostosinho, oh bebê Chegou o vampirinho, oh 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 Eu vou chupar teu dancocinho Chegou o vampirinho, oh oh Vou te pegar bem gostosinho Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê Ela espalha, meu nome é ele J.P. Paragão Toca aí, Cláudio do Paragão Tô toda meia-noite, vou pausar na balada Pra deixar a maquinha do amor Tão tudo comentando, tão todas viciadas Mulher, tu já viu quem chegou? Tô toda meia-noite, vou pausar na balada Pra deixar a maquinha do amor Tão tudo comentando, tão todas viciadas Mulher, tu já viu quem chegou? E quem chegou foi eu, vai! Chegou o vampirinho, oh 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 Eu vou te bater bem gostosinho Chegou o vampirinho, oh 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 Vou te pegar bem gostosinho Chegou o vampirinho, oh 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 Vou te pegar bem, vem mãe, vem Chegou o vampirinho, oh 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 Eu vou chupar teu dancocinho Oh 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 oh, oh 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 Ah, Lidão de Bólida Meu parceiro Hugo Cranjero, Objetivo FM, tamo junto TLS Divulgações, Fica Ligado Divulgações Chegou o vampirinho, oh 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 O louco toda vaquejada, diz tá tudo preparado Vaqueiro entra na pista pra corteiro e mande o gado Vaqueiro é testado, aqui no interior Derrubando o gado na faixa e dominando meu amor Vaqueiro é testado, aqui no interior Derrubando o gado na faixa e dominando meu amor É todo equipado com peneira e chibão Vaqueiro quando é bom, não treme com nada não Refrida o caseteiro, o prefeito e o barão Pra na casa com a filha deles, a mais linda do sertão Vaqueiro do interior, vaqueiro do interior Vaqueiro é seu amor Vaqueiro do interior Vaqueiro é seu amor Federa o cara no interior Vadera o cara no interior Varqueiro é sua paixão Dia é seu amor Vaqueiro do interior Vaqueiro do interior Varqueiro é sua paixão Mulher é seu amor O louco todo é vaquejado, está tudo preparado Pra querer entrar na pista, pela porteira, mandou gado Vaqueiro é testado, aqui no interior, derrubando gado Na faixa dominando, meu amor É todo equipado, com perneira e jibão Vaqueiro quando é bom, não teme com nada não Reflito o fazendeiro, o prefeito e o barão Para casa com a filha dele, da mais linda do sertão Vaqueiro do interior, vaqueiro do interior Vaquejado é sua paixão Mulher é seu amor Vaqueiro do interior Vaqueiro do interior Vaquejado é sua paixão Mulher é seu amor Tão da pisadinha, paredão da mão Tamo junto Alô meus parceiros Raidão de batista, pichão novo Henrique da paredinha Na cama é o logo, o dono dele Vitão de Sousa Galerinha de Traciara, tamo junto Vem descendo, vem trabalhar Vem assim, vem Vaqueiro maduro, vaqueiro solteiro Bota a tela no cavalo, conquista o Brasil Vaqueiro maduro, vaqueiro solteiro Minha vida é corregado Nas morais da Jardim É pra sacar o paletão Esse é o Alex, o rei da pisadinha, meu irmão Em nome de AP Produções Inventou Alô meu grande amigo, Rogério Duarte Eu vim, foi lá de longe, fui criado como morro Na fazenda e na roça, onde está o meu amor No troco pela cidade e nem quero ostentação Sou um adulto de verdade, tenho orgulho do sertão Eu vim, foi lá de longe, fui criado como morro Na fazenda e na roça, onde está o meu amor No troco pela cidade e nem quero ostentação Sou um adulto de verdade, tenho orgulho do sertão Vaqueiro Matuto, eu tô vaqueiro solteiro E bota a cela no cavalo e conquista o Brasil inteiro Vaqueiro Matuto, eu tô vaqueiro solteiro E minha vida é corregado, mas mora gastar dinheiro Vaqueiro Matuto, eu tô vaqueiro solteiro E bota a cela no cavalo e conquista o Brasil inteiro Vaqueiro Matuto, eu tô vaqueiro solteiro E minha vida é corregado, mas mora gastar dinheiro O nome dele é Água Sousa, eu sou o Júlio Balanzão pra galera das 2, Clique Digital Meu parceiro Bruno Vandocil O nome dele é Caio Design, eu sou o Júlio do Mergão Alô Compressão, tu tudo vale não Eu me foi dado de longe, fui criado como vovô Nas fazendas e na roça, onde está o meu amor Não troco pela cidade, que nem quero ostentação Sou um adulto de verdade, tenho orgulho do sertão Eu me foi dado de longe, fui criado como vovô Nas fazendas e na roça, onde está o meu amor Não troco pela cidade, que nem quero ostentação Sou um adulto de verdade, tenho orgulho do sertão Vaqueiro matou o outro, vaqueiro solteiro E bota a cela no cavalo, conquista o Brasil inteiro Vaqueiro matou o outro, e vaqueiro solteiro E minha vida é corregada, mas vou lá gastar dinheiro Vaqueiro matou o outro, e vaqueiro solteiro E bota a cela no cavalo, e conquista o Brasil inteiro Vaqueiro matou o outro, e vaqueiro solteiro E minha vida é corregada, mas vou lá gastar dinheiro Fica ligado, divulgações, TLS, divulgações, tamo junto É pra atacar no parirão Aqui é mais um pra ser apaixonado Esse é o Alex do Rei da Pintadinha Alô meu concurridor Carlinhos Sousa, tamo junto meu irmão Faz hoje um mês, que eu não sei o que é viver Eu não consigo te esquecer, você não sai da minha cabeça Existe um jeito, será que já me esqueceu Vou tá fingindo que nunca viveu Um grande amor na tua vida Então me ajuda a te tirar do pensamento Como é que te esperou, ainda vi o sentimento Eu tô lutando para não lembrar Mas tô lembrando para não morrer Então me disse tá legal Tô lendo, acho que também tá mal Eu sinto, a gente nunca devia te dar do tempo Saiu de casa, mas não sai do pensamento Então me disse tá legal Tô lendo, acho que também tá mal Eu sinto, a gente nunca devia te dar do tempo Saiu de casa, mas não sai do pensamento Faz hoje um mês, que eu não sei o que é viver Eu não consigo te esquecer Você não sai da minha cabeça Existe um jeito, será que já me esqueceu Vou tá fingindo que nunca viveu Um grande amor na tua vida Então me ajuda a te tirar do pensamento Como é que te esperou, ainda vi o sentimento Eu tô lutando para não lembrar Mas tô lembrando para não morrer Então me disse tá legal Tô lendo, acho que também tá mal Eu sinto, a gente nunca devia te dar do tempo Saiu de casa, mas não sai do pensamento Então me disse tá legal Tô lendo, acho que também tá mal Eu sinto, a gente nunca devia te dar do tempo Saiu de casa, mas não sai do pensamento Em nome de J.P. Produções Contato para o seu 888-9807-5895 Esse é o Telecom, tudo certo, viu legal Mas isso é tudo pra você Isso daqui é mais um do Alex Alô meu corpo, se toca no sol, tamo junto Fiquei sabendo que meteu a louca Tu de cabeça anda mal Mas o lugar de ex É no esquecimento Tu vai dar até a volta Já chegou o seu momento Tô de cabeça, não se pega Você pra mim já era Sucesso! É pra essa casa, pode não Alô meu amigo, o brancheiro Fiquei sabendo que meteu a louca Foi pra balada e já beijou na boca Tava louquinho em frente ao palidão Com dedinho na boca, foi descendo até o chão Agora você quer voltar pra mim Como se fosse tão simples assim E no estado dos amigos Cê dançando enlouquecida Com um copo de bebida E o bumbum no paredão E no estado dos amigos Cê dançando enlouquecida Com um copo de bebida E o cara passando a mão Mas o lugar de ex É no esquecimento Vai dar até a volta Já chegou o seu momento Tu de cabeça, não se pega Você pra mim O lugar de ex É no esquecimento Vai dar até a volta Já chegou o seu momento Tu de cabeça, não se pega Você pra mim já era Maredinha Chapolin, tamo junto Alô, meu parceiro do CD do Cariri Emanuel Serias Téia Divulgações Fica ligado, divulgações Vamos que eu pego É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão É que dá mais um sucesso E sai andando por aí Com identidade falsa Você é minha pessoa pra pegar as gadas Mas tu não tem dinheiro Não bebe o whisky exportado Não tem paredão Pra deixar ligado Não sei como tu pretende Pegar mulher Porque eu sou bonito E você não é Pode inventar outra Essa não colo não E tu anda a pé E eu te carro E vai vacilão Vai de pé no chão Enquanto tu vai de pé Eu vou de Ferrari branca Vai voltão Sendo só a pressão Sou eu que tô na mídia Com todo meu paredão E vai vacilão Vai de pé no chão Enquanto tu vai de pé Eu vou de Ferrari branca Vai voltão Sendo só a pressão Sou eu que tô na mídia Com todo meu paredão É pra atacar o paredão Paredão Jô também Meu parceiro Júlio Jair Cláudio do paredão É o nome dele É esse paredão Galera que é chupar Na cunção e chup Alô meu amigo Camargo no ombro Alô Júlio Sai andando por aí Com insistida de volta Pedindo ser minha pessoa Pra pegar as gatas Mas tu não tem dinheiro Não bebe whisky importado Não tem paredão Pra deixar ligado Não sei como tu pretende Pegar mulher Porque eu sou bonito E você não é Pode inventar outra Essa não colo não E tu anda a pé E hoje em carro E vai vacilão Vai de pé no chão Enquanto tu vai de pé Eu vou de pé rara e branca Vai pôr o pão Sendo só a pressão Sou eu que tô na mídia Com todo meu paredão Vai vacilão Vai de pé no chão Enquanto tu vai de pé Eu vou de pé rara e branca Vai pôr o pão Sendo só a pressão Sou eu que tô na mídia Com todo meu paredão Paredão da curtição, meu parceiro, cabelo brilho Paredão de qualidade, de figurante, meu parceiro, Júnior, tamo junto Eu penso o paredão Paredão da ninja, meu parceiro, amado Galera de Morelanda